Entra em resumo, dentro do Mercado Livre, vai em inativos, aí no caso esse aqui é o produto que teve o erro. Então você vem, seleciona o número dele aqui, o SKU, copia, joga para dentro do Bling, seleciona ele aqui, vai no carrinho, entra dentro do Mercado Livre e apaga a descrição do produto e o ID na loja, salva novamente, faz a exportação novamente, Mercado Livre, exportar produtos. Quando você fizer essa alteração, você vem aqui nos três pontinhos e coloca excluir, exclui esse produto, aí você já vai para o próximo.